E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui Dessa vez é um prelúdio que eu acabei de compor Agora Para esse grande bandolinista Querido amigo Wellington do Bandolim Wellington Aí vai o prelúdio que eu fiz Em sua homenagem Tá bom? Vamos lá, prelúdio para o Wellington De Beto do Bandolim 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 Amém. 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 Amém.